Gente, falando então do novo julgamento do presidente Lula, outro assunto que foi importantíssimo essa semana, o Superior Tribunal de Justiça julgou um recurso do presidente com relação àquele processo, à acusação, à condenação dele a 12 anos de prisão por causa do triplex do Guarujá. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, acha que ele é culpado, mas reduziu a pena para 8 anos e 10 meses de prisão. Com isso surgiu a história, opa, a pena diminuiu, ele já está há um ano preso, como ele é réu primário, seria um sexto da pena, o que, resumindo, ele poderia ser, progredir de regime para o regime semiaberto, ou seja, passa o dia fora, dorme na cadeia, ou até por causa da idade dele, 74 anos, ter um regime domiciliar de prisão, por causa dessa progressão da pena, tá? Só que o que acontece? Ele tem outro processo que também está sendo julgado, que já foi agilizado, inclusive, a Justiça, o Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, né? Melhor, na verdade foi o juiz da 13ª Vara do Paraná, do Paraná, ele deu oito dias de prazo para que a defesa do Lula se manifeste no caso do sítio de Atibaia, que é justamente esse outro julgamento que está rolando. Esse outro processo. Esse outro processo. Por quê? Oito anos, se mantivesse só esse, ele seria liberado, pode ser agora em setembro, a progressão de pena. Liberado não, progressão de pena. Mas, se juntar a pena desse processo de Atibaia, que ele também já foi condenado a 12 anos de prisão, aí a progressão de pena não vai acontecer agora, vai acontecer só mais pra frente. Então, uma confusão isso que está acontecendo também. E dentro dessa confusão tem uma expectativa, inclusive, que ele fale, que ele dê uma entrevista. Isso é amanhã. Pra amanhã, então, mas ainda é uma expectativa, né? Uma possibilidade. E isso foi outra polêmica. Porque aconteceu o seguinte, a Mônica Bergamo e o, eu tenho a cara dele, N, meu Deus, tenho a cara dele, do El País, hein? Então, é a Mônica Bergamo pela Folha de São Paulo e o, não é o Anacife, não sei quem, pelo El País, outro jornal, pediram na Justiça a entrevista. Primeiro, negaram, não sei o quê, aí veio o STF essa semana e falou, não, ele pode dar entrevista sim. Aí, o que que fez a Polícia Federal hoje? Falou, ah, ele vai dar entrevista, mas não vai ser só pra Folha e pra não sei o quê. Vamos chamar outros jornalistas pra participar dessa entrevista, eles vão ficar como se fosse uma plateia, não poderão fazer perguntas. Jornalista como plateia também é terrível, né? Que história é essa? Porque o nosso trabalho é fazer perguntas e atrás de informação. Eu comentei com o Edu, inclusive, por exemplo, o nosso colega Roberto Cabrini, já entrevistou Suzane Richtofen, já entrevistou, se eu não me engano, o Maníaco do Parque, presos, célebres entrevistados na cadeia, os Nardone, não sei o quê, não sei o que lá. O que funciona é o seguinte, oi, eu sou da Folha de São Paulo, eu quero uma entrevista, vai na Justiça, a Justiça autoriza ou não, você vai e grava a entrevista com o preso que quer que você grave a entrevista dele, né? Porque, inclusive, ele escolhe a pessoa, o jornalista que vai entrevistá-lo. O Cabrini, por exemplo, foi escolhido muitas vezes porque é uma pessoa que tem credibilidade, a pessoa acha que ele não vai deturpar o que tá sendo dito, não sei o quê. De repente, você fala isso, ah, não, mas vem outros jornalistas participar também, quer dizer, o entrevistado tem que dizer se ele quer que outros jornalistas... Não é porque ele tá preso que ele perdeu o direito dele de falar. Não, pra você eu não vou falar. E ainda jornalista como plateia muda. Olha, gente, que bagunça. E aí, tanto é bagunça, tanto é errada essa história da Polícia Federal se meter nessa história, lá de Curitiba, muito esquisito, gente, muito esquisito, que o STF vê o Ricardo Lewandowski hoje e falou, não, a entrevista foi pedida por esses dois jornalistas, por esses dois veículos de comunicação, e são eles que vão colher essa entrevista do presidente Lula amanhã, ninguém vai participar. Não. 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 E aí